5, 8, 6 e uma mulher vítima de estupro no bairro Ilhotas. É aqui onde a gente está, na zona sul da capital. Segundo a vítima, o ex-companheiro invadiu a casa dela e cometeu o crime. O Felipe Reis é quem vai trazer os detalhes e eu vou te mostrar aqui na tela a primeira matéria de hoje do MN 40 Graus. Após o crime, a casa onde a vítima mora está fechada. Nós fomos até lá tentar obter mais informações sobre como agiu o homem acusado de estuprar a ex-companheira, assim que invadiu a residência dela. De acordo com o relato da vítima, o suspeito pulou o muro da casa, um vizinho percebeu os gritos da vítima e chamou os policiais militares. Os vizinhos também estão em silêncio e não gravaram a entrevista. O acusado é este homem com iniciais FCGO. Ele tem 53 anos. Quando a polícia militar chegou ao local do crime, o suspeito estava em cima da vítima, tentando sufocá-la, como afirma este capitão. No momento em que ele chegaria em determinado cômodo, ouviram um sussurro de socorro bem baixinho. Ali ele já estava sufocando ela, já estava matando. Um dos policiais arrebentou a porta do quarto dela lá, arrebentou a porta e tirou ele de cima dela. Ainda houve resistência por parte dele. Inclusive tem uma escoriação acima do nariz. Isso daí provocado por ela, talvez por unha no momento que ele estava tentando o estupro. Foi consumado, foi conversado com ela lá, foi consumado. Foi dado a voz de prisão, foi levado para a central de flagrantes para os procedimentos cabidos. O suspeito, que foi preso e levado para a central de flagrantes, foi autuado por estupro e ameaça. Ele pode ter tido acesso à residência subindo por esta estrutura de madeira, que está próxima do muro. A vítima já era ameaçada e tinha uma medida protetiva. Ela conviveu com ele e tinha feito um registro contra a violência doméstica contra ele. Já tinha as medidas protetivas. Ele foi contido, foi feita a busca minuciosa, momento em que em uma das partes lá da bermuda dele foi encontrada uma calcinha da filha dela. Levando as presas e esperando aí as medidas aí, se vai ficar preso ou não. Eu sempre digo para você que medida protetiva não adianta. Nunca adiantou. O cara tinha medida. Ela tinha medida contra ele. Ele não podia se aproximar dela. Ele pula o muro da casa e por pouco, por muita sorte, essa menina nasceu de novo. A polícia chegou no momento do ato. Ele estava em cima da vítima, sufocando-a, já no ponto de matar. Você imagina o que essa mulher não sofreu nas mãos dele. Sofreu nesse vagabundo aqui, ó. Sofreu, inclusive, esse sofrimento que ela passou, procurou a justiça. Então vamos resolver. Como é que a gente vai resolver? Não, a gente vai te dar aqui uma medida protetiva. Pronto. Depois que deu essa medida protetiva, ela achou que tinha resolvido o problema dela. Que infelizmente não é verdade. Agora pode ser que, com esse flagrante, ele possa passar mais tempo atrás das grades. Só funciona, só resolve. Só resolve duas coisas. Taca e grade. Taca não se pode dar mais. E grade se ele ficar lá enjaulado por muito tempo. Ainda corre o vício de quando ele sair e tentar matar a menina de novo. Ei, vamos acertando a hora! Taca não se pode dar mais. Taca não se pode dar mais.